Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Trica do blog Magrafit. Hoje eu vou passar pra vocês uma super hidratação pro cabelo crescer muito rápido. Essa hidratação é maravilhosa, porque vai deixar seu cabelo super forte, macio, vai deixar com brilho e vai fazer seu cabelo crescer muito mais rápido. E se você gostar do vídeo, dá muito like, não se esqueça de se inscrever no canal e agora vem comigo pra esse passo a passo. O óleo de giardinim é muito legal pro cabelo, meninas, porque ele vai deixar o cabelo super nutrido, ele ajuda no crescimento, ele tem vitamina E, tem complexo B, minerais, magnésio, tudo pra deixar o nosso cabelo mais forte e ele crescer mais saudável. E agora o óleo de coco, o óleo de coco que eu adoro. O óleo de coco, ele é maravilhoso pra recuperar o fio, pra deixar ele com mais brilho. Ele também deixa o cabelo mais alinhadinho, um pouco mais liso. E agora eu vou colocar uma colher de sopa de três cremes de hidratação diferente. E agora a gente vai misturar tudo. A nossa super hidratação já tá pronta pra passar no cabelo. Eu lavei o cabelo, eu lavei só com shampoo. Vou dividir o cabelo, tá? Em mechas. Aplicar o creme. Gente, da orelha pras pontas, tá? Bom, depois de passar em todo o cabelo, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é dar uma atenção toda especial aqui pras pontinhas. Aí eu passo de novo, concentrando o creme, beijo as pontinhas, massageio bem. Bom, depois que eu massageei bem o cabelo, dei toda uma atenção pras minhas pontas, eu vou passar uma escovinha. Agora que eu já passei a escova, eu dou mais uma enlovada aqui no cabelo pra deixar penetrar bem. Aí feito isso, eu vou colocar... Gente, 40 minutos no cabelo. Enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza de pele. Eu ensinei pra vocês o passo a passo de uma limpeza de pele maravilhosa, com produtos super baratinhos. Aproveita o dia pra cuidar de você, pra deixar seu cabelo mais bonito, pra deixar sua pele maravilhosa. Bom, gente, já tirei o creminho do cabelo. Eu lavei o cabelo com água morna. Ó, seguinte, água fria é maravilhoso pro cabelo. Mas pra essa hidratação, como eu coloquei bastante óleo, óleo de argelim, óleo de coco, então é melhor você colocar, você deixar a água morna, porque aí o produto cai, sai melhor. Aí depois de deixar cair bastante água, eu passei o condicionador no cabelo, da orelha pra baixo. E agora eu vou passar o leave, e vocês vão ver como que vai ficar o meu cabelo. Essa hidratação pode ser feita uma vez por semana, ou então a cada 15 dias. Então assim, na medida que o cabelo foi ficando mais macio, ficando com mais rico, você sentiu que ele tá mais recuperado, com vida, você pode fazer a cada 15 dias, uma vez por mês. E assim, esses ingredientes são maravilhosos, e vai fazer o cabelo crescer super rápido. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se vocês fizerem hidratação, se o cabelo de vocês estão mais bonitos. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!